Vina Míria Os nossos convidados vocês já conhecem, mas para quem não conhece, porque agora somos vistos em Portugal, Moçambique e Cabo Verde. É importante apresentá-los para si que está do outro lado e ainda não os conhece. Cá temos a nossa irmã Luísa, que é conselheira matrimonial. Bom dia, é sempre um prazer estar com gente boa. Também temos a Safira, que é estudante. Safira, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bem disposta? Sim. Outra vez, é verdade. Temos Noêmia Soares, que é a mãe da Safira. Noêmia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, minha querida. Dizem que estás muito linda com este vermelho. Muito obrigada. Igualmente. Obrigada. Esta obrigada vai para a Madame Eduardo, que foi aqui à nossa boutique, que ofereceu-me este lindo vestido. Também temos Carlos Mendes, que é gestor de Martim e vem falar da sua experiência. Aliás, vem continuar a falar da sua experiência. Carlos, bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado. Na última vez ficou muita coisa para se falar. E graças a Deus a direção da TV Zimbo ouviu o nosso pedido, porque quando saímos daqui, vamos conversar no off e precisamos ouvir mais tempo. É verdade. Estamos aqui para partilhar toda aquela experiência que nós passamos com os nossos telespectadores. Sim. Bendito entre as mulheres. Sim, sim, sim. E também temos, eu esqueci muito do nome, peço desculpas. Jacinta da Costa, que é a nossa psicóloga. Bem-vinda também. Bem-vinda. 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 E é por si que comece, porque foi a última a ser apresentada. Então, é por si que vou começar para falar dos desafios na criação dos filhos de pais separados, que afinal já conseguimos perceber a vez passada que são muitos os desafios. É. Os desafios, é, de facto. Eu estava a dizer aqui para o Carlos, é a continuação do filme, não é? É. É muito importante e é bom criar a TV. É melhor a continuação da aula anterior. Da aula anterior. Continuação da aula anterior. É muito importante e parabenizar a TV Zimbo, porque passamos a dar importância às famílias. Até porque há pouco tempo terminou uma rubrica que falava da criança, não é? Sim. Da proteção da criança. E claro que também podemos começar a olhar a questão de pais separados, numa questão da própria proteção da criança, não é? Então, é muito importante porque estamos a lidar com vidas. Às vezes, nós esquecemos que nós, os adultos, criamos os problemas e as crianças acabam pagando. Então, são ainda desafios. Mas, como psicóloga, há praz-me dizer os desafios emocionais, que é o que abordamos aqui. E a nossa maior preocupação é os desafios emocionais. Eu começaria a falar de um grande desafio que, provavelmente, em casa, nós mães, se calhar as que cuidam dos filhos sozinhas, não têm prestado muita atenção, que é a invalidação emocional. Às vezes, a invalidação emocional, como nós somos os principais, não é? Os elementos principais nesse conflito. E acabamos, muitas vezes, invalidando emocionalmente a própria criança. De que forma, doutora? Por exemplo, se a criança sente saudade do pai, claro que a dor da separação, cada um reage de forma diferente. Sim. Mas, pode ser que a criança vai fazer xixi na cama, pode ser que a criança vai chorar, pode ser que ela vai, quando for à escola, vai dizer, mamãe, fica comigo. E nós sentimos isso de uma forma tão incompreendida. Mas tu já és crescida. Está a chorar porque não é a primeira vez que vens à escola. Ah, seja lá a boa menina, vá à escola e manda-lhe. Mas, porém, quando ela volta à casa e diz, olha, parabéns, está aí, conseguiste ficar. Nós acabamos, de forma tão inconsciente, invalidando o emocional da criança. Porque o que é que ela começa a perceber? Eu fui à escola, chorei, e a mãe disse, vai, mesmo com a minha dor, não fui compreendida, não fui ouvida, eu volto à casa e sou parabenizada. Então, aí nós começamos a materializar o estado emocional da criança. Ela disse, está bem. Então, eu vou fazer, vou continuar a fazer, eu sei que depois, mais tarde, vamos parabenizar. E aí, também, às vezes, onde entra tal questão da mutilação. Mas é correto esta... A invalidação emocional. Não, é, a criança ficou na escola mesmo a chorar e quando volta para casa, a mãe felicita. Felicita pelo fato de ter estado, não ter fugido, não ter voltado com a mãe. É positivo os pais fazerem isso? Não é positivo. Ah, não é positivo. Por isso é que eu chamo de invalidação emocional. É invalidar o estado emocional da criança. Eu preciso compreender o estado emocional dela. Sim. Porque não é de mim, trata-se dela. É o que ela sente. E, às vezes, nós, os pais achamos, mas estás com medo por quê? Sim. Uma coisa simples, vais ter os teus amiguinhos. Então, acabamos invalidando. Mas isso acontece por quê? Porque também a mãe, por conta da criação, dos desafios que nós já vamos continuar aqui a abordar. Então, começa a trazer todas essas situações. E achar, acabamos invalidando a situação da criança na questão da separação. E qual seria o correto, doutora, nesse caso? O correto é, eu compreendo que não gostaria... Vamos, um exemplo do banho ou mesmo da escola. Eu compreendo que não gostaria de tomar banho nesse momento. Eu compreendo que não vais... Sentes alguma situação que é inconfortável. Eu compreendo a tua dor. Mas vamos... Se ficar duas horinhas, a mamãe pontualmente vai estar aqui fora, esperar o país para cá. O que você acha? Pode ser uma forma dela sentir-se compreendida emocionalmente. Porque quando essa criança cresce, que é o que nós vamos ouvir a história do Carlos, quando ela cresce, ela começa a materializar o estado emocional dela. Porque é tantas emoções que ela fecha emocionalmente. Vai reprimir. Reprime as emoções. E é perigoso. É perigoso. Porque ela vai reprimir as emoções e, porém, começa a materializar as emoções negativas. Que é aí onde nós falamos da automutilação. Que agora, acho que falamos na vez passada, da automutilação. As crianças agora cortarem os pulsos, baterem a mão na parede, a cabeça, fazerem coisas agressivas. É materializar o estado emocional dela. É que é tanta dor emocional que não foi compreendida. Ela não foi ouvida. Então, o que ela encontra é poder materializar e mostrar que eu estou a sofrer por dentro. É uma forma de chamar a atenção. É uma forma de pedir socorro. Exato. Não é tanto para meter fim à vida dela, de forma alguma. Quando elas o fazem, não é no sentido de que vão matar-me. Não. Mas é mesmo chamar a atenção. É uma dor emocional que ninguém escuta. E nós ouvimos aqui o depoimento do Carlos. Sim. Porque as pessoas vão, ah, mas isso passa, isso é normal. E não passa por si só, não é? Não, de forma alguma. É preciso compreender e sentir a dor do outro. É importante ir lá em casa, não importa quem quer que for, respeita a dor do outro, a história do outro. Nós podemos, ah, é normal, a mãe dela criou, a filha dela e está aí bem. E não é um processo. E é isso. Muitas vezes vamos buscar exemplos de outras pessoas. Tem o fulano, hoje é um grande homem. Tem o fulano, hoje é uma grande mulher. Exato. Mas não sabemos que mulheres, que homens são esses, com feridas emocionais, às vezes, que podem se arrastar por longos anos e ninguém perceber. Exato. Não é, Carlos? Sim, doutora. Porque isso depois, nós já estamos aqui a entrar no processo de transtorno. Porque esse problema traz um transtorno. Quando nós falamos de transtorno, ela sempre vem acompanhada, transtorno mental. Sim. O transtorno mental é uma condição psicológica que vai comprometer o normal desenvolvimento mental do indivíduo. A partir do momento que eu sentir que o meu relacionamento conjugal não vai bem, por ausência que tive da minha mãe ou ausência que tive do meu pai, então já passamos a falar de transtorno mental. É preciso que haja, sim, um acompanhamento. Doutora, antes de avançar para os outros convidados, eu gostaria ainda de perguntar. A doutora falou aqui há bocado que acaba por refletir-se diretamente nos filhos quando percebem que os pais separaram-se. E no caso daqueles filhos que não chegaram a conhecer o pai ou a mãe, isso também tem alguma consequência, tem alguma influência direta no indivíduo? É igual. Depois que nós estávamos a falar, é igual. É igual por quê? Por isso é que, não sei se vocês vão concordar, em Angola nós temos muito em África a questão dos padrinhos. Na ausência de um dos progenitores, aí vem os padrinhos, vem alguém próximo da família para poder ser como se fosse o pai substituto, a mãe substituta. Por isso é que temos o processo da adoção. A criança não foi nascida para viver sozinha, ela precisa ter os seus progenitores e, através da observação, ela ser uma pessoa melhor. Eu costumo dizer ser gente rica, gente rica de valores, gente rica de princípios. Então, quem passa isso é um processo que é de observação, um processo verbal, não é? Então, tudo isso é muito importante. É igual. Então, na ausência, por isso é que muitas mães solteiras, depois que têm pressa de ir casar e acabam errando, eu posso escolher um padrinho, um titio, que possa acompanhar o meu filho. Quando tem alguma atividade de futebol, vão juntos e aconselhá-lo. Determinadas situações, tem situações que eles sentem-se mais confortáveis, falar com o titio. Então, isso é bastante... Ou seja, o gênero em falta deve ser representado por uma outra pessoa. Exato. Se for o gênero em falta, o pai, então pode ser o tio próximo, um titio padrinho. Se for a ausência da mãe, pode ser a tia, fazer o papel de mãe. Amá-la. E a receita é amar verdadeiramente. Não basta ser substituta, porém, há agressões, há violência, então é pior, dobra os problemas psicológicos. Ok. O Carlos, a vez passada, falou também aqui da sua experiência, não é? É filho, ou foi um filho de pais separados. E hoje é um pai completamente diferente daquilo que o Carlos viveu. Sim, sim. Olha, hoje, realmente, eu disse na semana passada, o meu casamento acabou por curar algumas feridas que eu tinha. E essas feridas falaram-se aqui há pouco tempo sobre a questão do sentimento de abandono. Normalmente, quando há uma separação, os filhos não conseguem compreender, mas os pais sabem qual o motivo que o negócio se separa. Muitas vezes traição, já não estavam vendo entendimento, eles sabem por que se separaram, mas os filhos não. Imagina uma criança que está acostumada a ver o pai todas as manhãs em casa, de repente, para de ver o pai. Isso acaba por gerar um sentimento de abandono. No meu caso, isso aconteceu comigo. Fiquei muito tempo sem ver o meu pai, muito tempo. E, normalmente, as pessoas têm se preocupado com aquilo que é físico, né? Não, vou pagar a escola, vou dar alimentação, esqueçam o emocional. Eu não tinha ninguém do sexo masculino para conversar as minhas inquietações. Eu não tinha o meu pai presente. Aquilo acabou por mexer muito comigo. Eu me sentia abandonado. Isso resultou num sentimento de... Comecei a ser muito rebelde na escola. Eu não via o meu pai nas reuniões. Meus colegas estavam todos lá com seus pais, reuniões. O meu pai sempre enviava alguém, o meu irmão mais velho. Aquilo acabava por mexer muito comigo e eu comecei a ser muito rebelde. Porque eu sabia que, não, já que o meu pai não vai estar aqui, então vou falar com os professores de qualquer maneira, vou falar com os diretores de qualquer maneira. Aquilo acabou por manchar muito a minha adolescência. porque eu tive uma má reputação na escola. Depois, com santo tempo, fui amadurecendo, convivei com outras pessoas. Graças a Deus, com a abertura da internet, ouvindo experiências de outras pessoas que conseguiram também vencer esse desafio. E eu consegui me posicionar e hoje, graças a Deus, depois do meu casamento, aprendi muito também com a minha esposa. Consegui ser um bom pai, porque eu vi que o erro não estava em mim. Eu vi que o erro estava com o meu pai, tipo, aquilo foi a história dele. Foi a história dele, ele fez a história dele, e agora é a minha vez de fazer a minha história. É verdade. Agora vou fazer a minha história. Uma história melhor, você está a escrever umas páginas da sua vida aí fantásticas. Porque para mim, o mais importante é estar presente, conversar com o filho. Porque isso acaba por moldar muito a personalidade do indivíduo. Quando o pai está aí para dar força, olha filho, te veste muito bem, gostei da nota que te veste. Olha filho, vai no jogo de futebol, mesmo que está a jogar mal, você está daquela força, filho, está assim, está bem. O filho conversar contigo, perguntar as coisas, e também o exemplo. O ser humano aprende muito pelo exemplo. É isso. Quando tem o pai e a mãe em casa, eu vou ver a troca de carinho, como o meu pai fala com a minha mãe, como é que o meu pai trata a minha mãe, aquilo vai acabar por moldar muito a minha posição dentro do casamento. Porque isso hoje, depois, hoje está a ter muita separação, por quê? Porque não está a ter esse exemplo. Eu não tive esse exemplo. Eu no princípio do meu casamento tive muita dificuldade de mostrar carinho. Já a minha esposa, ela vem de um lar em que os pais estavam sempre aí, os tios, ela cresceu com os tios, estavam sempre aí os dois, depois já estavam aposentados, estavam sempre todos os tantos dias juntos. Então, ela era muito apegada e eu não tinha nada disso, eu era muito fechado. Eu tinha dificuldade em conversar sobre amor. Até hoje, eu tenho dificuldade de mostrar carinho pelas minhas... E as minhas irmãs reclamam muito, você não liga, você não fala nada, eu sou muito fechado, eu cresci assim, sozinho. Eu não desabafava com ninguém. Eu passava dificuldade, minhas lutas, não conversava com ninguém. A minha mãe fazia o papel dela de garantir o sustento em casa, garantir a saúde, as condições para você ir para a escola, o transporte, a roupa. E o meu pai fazia também o mesmo, me enviava dinheiro da escola, da alimentação, mas para conversar eu não tinha ninguém. E era muito difícil, eu acabava por engolir as minhas dores e aquilo me acabou de tornar um... O afeto. Uma pessoa mais introvertida. Sim, mais fechada, compartilho um pouco dos meus sentimentos. Eu posso saber, eu gosto muito dos meus irmãos, é o mesmo dos meus irmãos, mas tenho dificuldade de expressar isso. É isso. De ligar para ela, falar, não, está tudo bem, se calhar, não, liguei o amigo do chão dela no Facebook, está bem. Mas elas reclamam, você tem que ligar, tem que demonstrar o carinho, eu não aprendi isso, infelizmente. Isso é uma das grandes consequências de crescer num lar de pais separados. Isso acaba por mudar muito a nossa personalidade. Mas graças a Deus estamos a aprender, estamos a mudar, temos aqui, conheci aqui essa lista que tem dado muita força. Já virou uma família, não é? Já virou. É boa família. Isso é muito bom. A Noemi, enquanto o Carlos falava, ia abanando várias vezes a cabeça. Noemi, eu também tenho uma experiência a partilhar, não é? Porque acabou por também viver esta experiência, mas na condição de mãe da Safira. É na condição de mãe. E deixa-me partilhar também algo que com certeza muita gente não deve saber. Eu tenho dois filhos, portanto, eles são três, dois rapazes e a Safira. A Safira é a mais nova. E os dois não têm pai, ok? Já foram, infelizmente. O que não tem sido fácil para mim, não é? Tem sido cada dia mais difícil criar mecanismos de controle emocional. A doutora disse isso muito bem. Porque parece mentira, tudo isso transtorna. Transtorna muito. Porque ver um pai, o pai é sempre um legado muito forte. E sendo eles rapazes, não é? Que o mais velho já tem 24 e o segundo fez 18 há dias, sempre fica muito difícil. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas exigem muito de ti. As pessoas às vezes... Eu posso estar ali, eu posso ter passado pela situação de ter perdido, portanto, eles terem perdido o pai. Mas o meu emocional afetou. Só que eu não posso transmitir isso aos meus filhos. Porque eu, se for uma pessoa que apresentar um comportamento de fraqueza, aquilo piora porque eu já começo a ver, a dar conta de sinais que não são positivos, não são sinais bons, que é da ausência, não é? De um pai. Então, tenho aprendido muito com isso, para falar a verdade. Não tem sido fácil, porque não é... uma delas é recente. Então, quando eu olho para Safira, e que tenho o pai presente, eu esforço-me mais. Mas também noto, doutora, que às vezes há um certo ciúme dos irmãos, que eu dou mais atenção a Safira. Mas aí está, a Safira é menina, eles são rapazes. Eu devo dar o mesmo amor a todos eles, não é? Mas nem sempre nós parecemos que somos tão fortes. Estamos tão fortes. O nosso emocional está afetado. Estás a ver? Eu tenho dias que durmo, acordo. Mas também tenho dias que tenho insônia. Porque é o nosso estado emocional. Mas o que é que eu busco? Como eu escrevo, declamo, sou poetisa, é aí que eu consigo sarar todas as minhas feridas. A poesia tem sido o seu escape. A poesia, desde sempre, desde os meus sete anos, tem sido o meu escape. Porque, claro que durante o nosso crescimento também, ainda que tenhamos os pais presentes, existem mais elas também no seio da família. Então, eu desde os meus sete anos aprendi a declamar e a escrever. Tem sido o meu escape, tem sido a minha cura, a literatura, o meu trabalho. Isso tem me ajudado bastante. E não só o amor que a Safira passa para mim, eu fortaleço-me cada dia mais. Não que os outros, os rapazes não me amem, mas a Safira, eu olho para a Safira e revejo-me. Então, procuro passar para ela alguns ensinamentos e digo às vezes a ela, olha assim, tu és a única menina. Então, querendo ou não, aqueles são os teus irmãos. Mesmo que eles estiverem a portar-se mal contigo, tu és a menina. E sendo tu a menina, tens que ser o equilíbrio emocional dos teus irmãos. Porque há momentos que eles vão ter reações que nós temos que entender também. Mas eu digo-te uma coisa, lá para casa, para todas as pessoas que conhecem essa mulher, não tenham noção do meu historial de vida até o momento. Porque eu não gosto de passar isso para as pessoas. Eu gosto de ir para a rua, sorrir. E o meu escape não é na bebida e não é em outras coisas, na droga. Eu, graças a Deus, querida, até o momento, eu não sei o que é fumar um cigarro. E eu não sei o que está nesse mundo, não sei o que é isso, não sei. A minha filha, ela está a rir. A Safira está a rir, Safira. Já viste a mamãe fumar? A minha partilha. Eu estou a rir porque nem Coca-Cola deixa ela beber. Por que, Safira? Por que a mamãe não pode nem beber Coca-Cola? A Coca-Cola faz mal à saúde. Tem muitos mudanços. E é verdade, ela não deixa a mamãe beber. Safira, como é que te sentes no meio dos manos e da mamãe? Porque já percebi que acabas por ser o equilíbrio de casa. Como é que lidas com essa responsabilidade? Microfone. É um pouco difícil lidar com essa situação. Porque tenho que me sujeitar toda hora a calar, a entender os outros. E há vezes que eu também preciso falar. Só que por serem irmãos mais velhos, eu ser a mais nova, é muito difícil para eu desabafar com eles quando eu tiver a sentir aquilo. Porque eles vão mandar calar e etc. Por outro lado, é bom, porque dá sempre a esperança de melhorar as coisas em casa e tudo mais. Mas é um peso, doutora, não é? É um peso que a Safira... Safira. E uma gestão que ela acaba por ter de fazer, por ser a mais nova. E ela disse aqui um dado muito importante, ter de calar. Sim, sim. Ter de calar. Quais são as consequências psicológicas que a longo prazo podem repercutir nela? Noemi, eu quero te parabenizar. Porém, estou aqui como profissional. A Safira, ela está a absorver, absorve a dor da mãe dela. Mesmo que a mãe não diga a palavra alguma, ela sabe da dor da mãe dela. Sim. E há situações das dores emocionais que a mãe, sem querer, de forma inconsciente, porque são as duas mulheres em casa, ela acaba absorvendo, acaba desabafando com a Safira. Então, vai cortar isso. É verdade. Tem de cortar, não é? Eu vou cortar. Não que não mostres alguma fragilidade. E é importante que nossos filhos saibam das nossas fragilidades. Não somos perfeitos, não é? Não é isso. Mas, ela está a se tornar uma mulher, emocionalmente, psicologicamente falando. Está a ser muito rápida e está a deixar de viver as etapas dela. Safira está com 4 anos. Estou com 14 anos. Com 14 anos. Ela está na fase da adolescência. A adolescência, ela tem uma coisa incrível. É muito difícil, eu chamo a dizer, é a idade mais bonita, porém ela nos dá uma virtude, que é a fidelidade. Ela precisa ser fiel com os princípios dela, porém ela está a ser fiel com os princípios da mãe. Da mãe. Ela precisa criar os seus próprios princípios. Olhar para a mãe e criar uma Safira. Não é? Um pouco da mãe, um pouco dela, que é aqui onde o Carlos fala da personalidade. A personalidade, ela é criada por três elementos. Temos o meio, temos o potencial genético, que é aquele que a gente não vai abdicar, querendo ou não, você leva. E tem o significado que cada um de nós atribui às nossas vivências. Então, a Safira precisa dar um significado a tudo o que acontece à volta dela. Se tem problemas na família ou não, mas ela sozinha, olhando à volta, ela precisa de significar todos os acontecimentos que acontecem à volta dela. Ok. Irmã Luísa, também quer falar que eu dei. Depois disto tudo. Não, mas está a ver. É que eu recuei 41 anos atrás na minha vida, porque eu fiquei viúva muito cedo, dois, vinte e sete anos, com filhos em Tenridate, o meu filho mais novo, que ontem fez quarenta e cinco anos, tinha três anos. Três? E então eu, a Noêmia tocou, e quando a Noêmia tocou naquele ponto dos filhos, eu me revi, porque não foi fácil. Primeiro, não foi fácil, porque quando eu perco o marido, lembro-me que abracei os filhos, e eu disse, a nossa vida, a partir de agora, mudou. Porque agora, sou eu sozinha. E então, está a ver, o filho mais novo, quando eu ralhasse com ele, ele virava-se para mim e dizia, vai buscar o meu pai lá no céu. Exato. Está a ver o choque emocional que eu sentia. Está a ver porquê? Quer dizer, ficava com receio de ralhar o meu filho, porque me vinha esta... Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer o meu papel de mãe na educação dele. E depois, também, o que é que acontece? A superproteção, que está ali a doutora e sabe que a superproteção não é boa, não é. Mas, às vezes, nem nos damos conta, não é? Sim, mas é que eu só me dei conta mais tarde, porque eu pensava que estava a agir bem. E, ao fim e ao cabo, o que é que eu estava a criar? Estava a criar um biblô. É. Está a ver? Um biblô porque eu não deixava que ele fosse independente. E o que é que acontecia? Eu, quando não tivesse carro, ia a pé buscar o filho, o Salvador Correio, o Muto. Sim. E o meu filho ficava muito aborrecido comigo, porque ele dizia, os meus colegas gozam comigo, é porque a mãe está aqui, mas a mãe não tem carro, não precisa. Eu vou com os meus colegas. Mas está a ver a superproteção. Sim. Por isso é aquilo que eu digo, mães, cuidado com a superproteção. E depois, está a ver, nós pensamos que estamos a agir muito bem, muito bem, mas afinal temos tantas falhas, tantas falhas, tantas falhas, ainda ontem, ontem, no aniversário do meu filho, o meu filho era assim para mim, mãe, tu falhaste. É verdade. Aos 45 anos, o meu filho me disse assim, mãe, tu falhaste, está a ver naquilo de que uma figura de homem que a gente precisa, e então ele foi para a casa do meu irmão, e dentro de mim eu pus, pronto, aquela escola, é uma escola nova, e então vai para lá. E o meu filho disse, mesmo eu a te dizer, o que é que a mulher do meu tio fazia, tu até um determinado momento tu fizeste vista grossa aquilo, pois eu me sinto revoltada até hoje, está a ver, quer dizer, são coisas que às vezes deixam sequelas. E nós inconscientemente cometemos esses erros, está a ver, mas hoje, claro, já vou me revendo de forma diferente, porque às vezes aprendemos com os erros que cometemos. É verdade. Doutora, aqui falando desta super proteção, quais são os sinais que enquanto pais nós devemos ter para sabermos que estamos a proteger demais os nossos filhos? Primeiro, Luísa, eu quero dizer que amo-te muito, eu conheço a tua história, nos bastidores, estávamos a falar disso, e sei que querias te emocionar, e eu já estava a dizer, não se emociona, eu não aguento, eu vou chorar. E é uma história de uma mulher muito forte, que muita gente não sabe, mas a irmã Luísa teve até de aprender a ser mecânica, não é verdade? Sim. Porque quando o marido falece, deixou alguns carros na oficina, e sem saber absolutamente nada, é uma história que eu nunca me esqueço, irmã Luísa. Que sem saber absolutamente nada sobre mecânica, teve de aprender a resolver, a reparar aqui de bancar e a mecânica, não foi fácil. Mas tu tens que te reinventar, Mariana, tu tens que te reinventar, tu fazes de tudo um pouco nesta vida, sem vergonha de nada, estás a ver? Sem vergonha. E ainda tens que suportar comentários mórbidos, muitas vezes, das pessoas sem sequer perceberem, não é, que você está em busca, não é, daquilo que é melhor para os seus filhos. Ainda que não dê certo, você vira a página e continua. Infelizmente, a nossa sociedade não consegue compreender isso, o que afeta também, muitas vezes, os filhos. É preciso ser muito forte, ela tem uma história muito bonita, e eu consigo me rever, porque eu todos os dias me reinvento. Então, o que faz, eu não sei porque que muitas mulheres depois vão me desculpar, vou falar mais uns minutos, depois de uma separação, as mulheres acham que o mundo acabou, e depois outro problema, a sociedade, a família em si, a doutora falou em que muitas vezes as mulheres a correr querem casar, algumas, não todas, mas eu no meu caso, se vier um, vem um homem e pede-me em casamento, eu aceito. Eu não vou ficar em luto, eu aceito, eu vou fazer o começo da minha vida, porque eu também mereço, e eles merecem também ter. Acho que o que a doutora estava a dizer era ver o parceiro certo, não correr para casar, só para sofrer essa necessidade. Eu percebi, pois, eu percebi. E, então, é muito bom também, porque se nós encontramos um companheiro, não é? E principalmente alguém ouvinte, um companheiro calmo, que não me traga, não me tira mais a paz, não me traga mais problema na minha vida, porque para ficar com problema psicológico, ficar tudo emocional, é melhor ficar sozinha, não é? Claro. Mas quando tu encontras alguém que tens isso tudo, e para já vou mandar já um beijo, meu amor, Ambrisbundo Muxima, meu amado. Eu gosto muito, já não é? Um beijinho para ti, meu amor. E a sério, muito obrigada por ser essa pessoa, que estás a ser um homem exemplar. Muito obrigada mesmo, porque não tem sido fácil, mas com os conselhos dele, devagar, devagarinho, eu vou começando a nivelar. Doutora, eu já percebi algumas coisas na Safira, porque realmente somos muito amigas, mas também estou a dar a liberdade à Safira de fazer as suas escolhas. A Safira tem toda a liberdade de falar comigo e dizer assim, mamã, eu quero fazer isso, como agora ela quer fazer natação, e eu respeito, e tem que haver esse respeito, dar esse espaço a ela. Ela também gosta de escrever, também gosta de ler, também tem o lado da poesia. Eu deixo, porque as artes, a arte educa, a arte ajuda. E falando em que a arte educa, eu vou ficar à vossa espera, enquanto poetisas, aqui no Palmas do Neste Sentido. A sério, e é um compromisso a nível nacional e mundial. Estamos na cidade inteira. Bem, infelizmente já terminamos. Mais uma vez. E eu gostaria que a doutora, pelo menos, falasse dos sinais, exatamente, da superproteção. Não existe um código, não tem, para sermos bons ou maus pais. A primeira coisa que eu peço é que consultem mesmo um especialista. Nem que for só por telefone. Não existe uma etiqueta, como é que devemos ser, mas existem muitos sinais. Quando o filho está a ultrapassar os limites, já é um sinal. É preciso que haja limites em casa. Quando vir, que o filho está a ultrapassar os limites, mesmo assim, tu não vais conversar e ele não pede desculpa. Continua com orgulhos. Então, tens que se rever. Fazer uma introspecção e perguntar para si. Será que eu estou a fazer o que é certo? E procurar sempre alguém, um apoio. Se for profissional, melhor. Eu queria falar para os jovens lá em casa. A Sofia, o tempo é pouco. É algo rápido, né? O Dali, o tempo é sempre pouco. Crescendo lá separado. Sim. Passar por isso, da adolescência até uma certa idade, é muito difícil. Eu passei por isso na pele. E o que eu quero dizer para os jovens é o seguinte, não se deixem levar. Não se deixem levar pela criminalidade. É isso. Pelo mundo das drogas, prostituição. O tempo passa, tu tens que pegar a tua história e transformá-la. Hoje eu estou aqui, sou resultado, vim de um lado de pais separados. Graças a Deus a minha mãe esteve presente, mas não conseguiu suprir todos os vazios. Mas eu busquei ajuda em outros pontos e consegui tornar uma pessoa melhor. Não entreguei a verdade do mundo. E tem uma família e eu quero que vocês também sigam firme no vosso. Carlos, por favor, tenha pena de mim. Tenham compaixão de mim. Sim. Porque vocês sabem que eu também empolgo, entro na vossa onda e depois começo a ser ameaçada pela minha regi, que diz que vai me tirar do ar. E vocês sabem que os telespectadores não merecem isso. É verdade. Meus queridos, tenham compaixão. Muito obrigada. Obrigada. Se calhar, vamos ver aqui a bondade da Odalis, a ver se voltamos a... Eu faço esse desafio, porque o tempo é curto. E até a colherzinha de chá. É verdade. Agora eu tenho uma novidade para todos os clientes do Quero. Os clientes do Quero Lubango, principalmente, tem aí o bazar dos 50% de desconto em cartão do Quero Lubango. Atenção, Lubango, a feira dos 50% de desconto chegou. Está de volta a feira dos 50% de desconto do Quero. Este sábado, agora no Quero Lubango, toda a ilha vai estremecer com este bazar imperdível. 50% de desconto em cartão em mais de 2 mil produtos. É já neste sábado, no Quero Lubango, um bazar com mais de 2 mil produtos, todos com 50% de desconto em cartão. Sim, recebes de volta metade do valor que pagares pelo produto. Como é que isso funciona? Ao pagares um produto no valor de 50 mil Kwanza's, recebes de volta no teu cartão 25 mil Kwanza's. Ao comprares um produto no valor de 100 mil Kwanza's, recebes no cartão 50 mil Kwanza's. Vais poder comprar ainda muitos mais produtos. Então, se não tens o cartão Quero, trata já do teu cartão de forma gratuita no Quero do Lubango. Vai ter televisores, ar-condicionados, mobílias de casa, equipamentos desportivos, computadores, roupas e calçados e muitos mais produtos. Vais ao Quero Lubango no sábado, dia 28 de setembro e aproveite esta grande oportunidade. Válido apenas por um dia. Portanto, chega cedo e aproveita ao máximo. Então, aproveita esta promoção, este grande bazar dos 50% de desconto do Quero. Trate já do seu cartão e desfrute aí dos variedíssimos produtos que o Quero terá à sua disposição. Vamos aproveitar para fazer um curto intervalo. É rápido e voltamos já a seguir porque ainda temos muito mais. Até já.